Aproveitar o gancho que ela terminou falando de que é muito difícil criar, né, dentro do Brasil, eu não sei, né, só dentro do Brasil, lá fora também, eu aproveito para falar que eu assisti um cruz de dança, e em seguida eu fui assistir Imandade da Boa Morte e conheci um pouco mais sobre Baba Egun, e eu imagino-se que ela já devia ter alguma experiência dentro, né, da religião, que Imandade de Boa Morte acontece na Bahia, né, e é um grupo de mulheres bicentenárias, acontece já há dois mil anos, é duzentos mil anos, é dois mil anos, bicentenário. Então, eu queria saber se ela já tinha um contato com tudo isso que ela usou como referência para poder inspirar, se inspirar, e como foi o processo de criação de tudo isso, Kelly? Ai, que pergunta maravilha. Olha, a minha, a nossa, né, a principal inspiração foi esse livro aqui, eu vou pegar. Ótimo. Esse livro. Ah, tem ele, esse é um livro, então. Sim. E você teve contato com esse livro com, antes de, já tinha contato? Então, foi assim, quando o núcleo, ele se desenvolveu no ano de 2018, mas eu escrevi o projeto em 2017, quando a oficina cultural, ela me convidou para coordenar um núcleo de estudos, e aí eu fui pensar, mas ótimo, né, aceitei o desafio, e fui pensar qual tema, né, que a gente ia estudar, já que é um núcleo de estudo, a gente tinha que definir, né, um direcionamento. E a Joanice Conceição, que é a antropóloga que escreveu esse livro, ela tinha lançado ele recentemente, e eu me interessei, e falei, pronto, eu quero pesquisar esse livro, eu vou sugerir isso para a galera e vamos ver o que todo mundo vai achar. E as pessoas gostaram, a gente chamou a Joanice Conceição para fazer a abertura do núcleo de estudo, ela é baiana, mas ela leciona numa universidade pública lá no Ceará, a Unilab, só que na época ela ainda lecionava no Rio de Janeiro, uma universidade no Rio, então estava mais próxima, a gente, enfim, conseguiu um cachê para pagá-la, né, não pagar a passagem, mas enfim, ela já vinha para São Paulo, resolveu algumas coisas, ela já morou em São Paulo também, e ela fez a abertura do nosso núcleo de estudo. Só que antes, né, em janeiro, eu fui no culto de Babaegum, que acontece lá na ilha de Itaparica, e na festa da Irmandade da Boa Morte eu ainda não tive a oportunidade, esse era um ano que estava tudo certo. É muito lindo, é muito lindo. Com casa, é lindo, né, com casa, assim, vendo casa para alugar e tal, né, para passar os dias lá, mas enfim, não foi possível. É impossível você não... Desculpa, continua. Oi, pode falar, Leonardo. É, falar que é impossível você não assistir o seu projeto, o seu vídeo, e não querer se interessar pela história, porque você vai ver a história da Irmandade, é muito lindo, é... e tem todo um... é uma religião, não é? Então, a Irmandade é muito interessante, assim, eu super aconselho você ler, né, você perguntou se eu pesquisei. Na verdade, o mérito inteiro da pesquisa é para a Janice Conceição, né, nós lemos esse livro, nós todos do núcleo, nós analisamos, nós debatemos cada capítulo, enfim, hoje ela é, inclusive, a madrinha do nosso núcleo, né, foi algo que aconteceu naturalmente. Caramba! A Janice dedicou anos e anos da vida dela, né, o mestrado e o doutorado dela é sobre a Irmandade da Boa Morte, inclusive, ela continua pesquisando, ela está escrevendo um livro que deve ser lançado no ano que vem, mais um livro mostrando que provavelmente a Irmandade da Boa Morte tenham sido as primeiras feministas negras do Brasil. O que eu posso te dizer, assim, da importância da Irmandade e do culto de Babá Eugum é que tanto o culto de Babá Eugum é um culto praticado só por homens, entre aspas, né, e a Irmandade da Boa Morte é um culto praticado principalmente por mulheres. Eu percebi que tem uma comelhança, só que de um lado a figura masculina e o outro a figura feminina. Exatamente, é justamente essas contradições e essa dualidade que a Janice vai investigar no livro dela. Só que é interessante observar que o grupo que fundou o culto à Babá Eugum e o grupo que fundou a Irmandade da Boa Morte, esses grupos estiveram juntos antes. Lá na Barroquinha, que é um bairro salvador, ali perto do Pelourinho, que hoje está urbanizado, mas o primeiro terreiro de Candomblé foi fundado na Barroquinha. Não existe mais esse terreiro lá porque ele foi demolido. Lá agora é uma área parecida com a 25 de março. Mas a primeira casa de Candomblé foi fundada nessa região da Bahia e tanto essas mulheres que fundaram a Irmandade da Boa Morte quanto esses homens que fundaram o culto à Babá Eugum, eles estiveram juntos na criação dessa primeira casa de Candomblé. E o Candomblé, para quem pesquisa as culturas afro-brasileiras, não tem como não beber dessa fonte, né? Porque, falando da parte da dança, que é o que eu pesquiso, das corporeidades, todas as corporeidades afro-brasileiras, mas todas elas estão cunhadas nos cultos afro-brasileiros, né? No caso, na Bahia, é o culto na Góssi. Então, toda a corporeidade dos blocos afros, né? Então, muito do gestual que você vê das dançarinhas de bloco afro é o gestual da simbologia dos orixás mais amplo, né? Para a rua. O maracatu, aquele braço do maracatu é o braço do terreiro, só aquele mais amplo, né? Para a rua. E aí, se você vai pesquisar as congadas, as congadas também, elas estão diretamente relacionadas aos cultos de origem banto, né? Então, aquela corporeidade da congada é a corporeidade do terreiro, mas na rua. Então, assim, né? Você dizer também, não é certo, mas também não é errado, né? Dizer que a cultura não tem, né? Um monte de gente fala, ah, não, né? Isso é cultura, não é macumba, não tem nada a ver. Não, sim e não, né? Porque tem muito a ver. Então, a gente tem que pesquisar, sim. Acho que qualquer pesquisador, né? Que queira conhecer melhor as culturas brasileiras, tem que pesquisar a origem do candomblé. No caso, na Bahia, é o candomblé na goi quieto, né? E você traz isso, né? Você acaba despertando nas pessoas a curiosidade através do que você produziu, não é? Porque... Não, eu gostei que você me dizia, eu tô deixando ótimo. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia que era Baba Egun, não sabia que era Irmã da Boa Morte, entendeu? E quando a gente vai assistindo, a gente acaba... O seu vídeo, ele é completo de envolto de simbologia, né? Tipo, é até errado falar que não tem. E tudo remete ao que a gente tá falando agora, né? Que você tá falando da dança, do ritual de Baba Egun, que é invocar os ancestrais, né? Eu vi um vídeo que a menina, ela fala que... Ela foi, na primeira vez, num culto de Baba Egun. E ela só ia numa casa que eles cantavam as músicas em português. E nesse culto, eles cantam uma música que... Eu não sei a língua, você sabe qual que é o nome? Yorubá. Yorubá. Yorubaba ou Yorubá? Tem gente que fala Yoruba e tem gente que fala Yorubá. O jeito correto é Yoruba. Mas a brasileirada é Yorubá. Só tinha... Quando eles faziam a roda pra algum santo, só tinha um santo na casa dela que eles cantavam em Yorubá. O resto era tudo em português. E no culto de Baba Egun, ela falou que quando ele emerge do chão lá, ele começa a falar, né? Ele começa a, sei lá, pronunciar algumas coisas. E tudo em Yorubá. E ela falou que até entendeu tudo isso. E é muito forte isso, né? É uma coisa que a gente percebe que entre o céu e a terra tem muita coisa acontecendo e a gente não sabe. Falou tudo, Leonardo. Tem muita coisa acontecendo. A gente não sabe, mas a gente sente, né? Eu acho que esse interesse seu por pesquisar também, né? Esse diálogo constante que está acontecendo. Na verdade, foi a colonização que, de certa maneira, fez essa divisão, né? Do Orum e do Aê, né? Do céu e da terra. Enfim, e aí todo esse contexto também católico, né? Que separa esses dois mundos, né? E cria ainda uma série de outras questões, né? Interessante demais. Envolvem essas duas dimensões. O pecado, o céu e o inferno. Primeiro que, dentro da cosmologia africana, seja alabando, seja aliorubá, não existe inferno, né? E nem céu. Existem dois mundos que estão dentro todo em diálogo constante, né? É um diálogo constante. As cosmologias indígenas também, né? Enxergam dessa maneira. Então, se a gente for buscar, tanto na nossa descendência indígena, quanto na nossa descendência africana, não existe essa divisão. Esses mundos, eles estão ali o tempo todo em diálogo, né? Então, a gente tem nós, os visíveis, e tem todo mundo aí de invisíveis participando também de tudo isso que está acontecendo agora. Interessante. Obrigado, viu? Mas eu fiquei super feliz, viu, Leonardo, de ouvir isso, né? Que o vídeo despertou o seu interesse para pesquisar o tema. Porque é fundamental, né? Quando a gente faz um trabalho artístico, na verdade, a gente não quer, assim. Eu fico muito feliz quando eu ouço algo desse tipo, muito mais do que quando ai, estava lindo, ai, estava maravilhoso, ai, eu amei isso, ai, eu amei aquilo. Que bom! A gente quer ser bonita, a gente não quer ser feia, mas a gente não quer falar mais do que isso daí. É, mas você quer passar uma... Você tem um alvo, você tem uma mensagem que você quer passar, né? É, exatamente. A gente não trabalha tanto para isso, a gente só quer ser bonito, a gente posta lá uma foto, ok. Então, a gente quer ver realmente o que que isso desperta, né? No outro, na outra. E é muito legal ter esse retorno seu. E pegando esse gancho, eu quero saber de você, assim... Léo, pera só... Não, tudo bem. Você consegue guardar, segurar essa pergunta? Consigo. Não, tudo bem. E agora, por mais uma... Uma foto na cara. A carne mais barata do mercado. Parece até mentira, né? Mas, falar sobre o amor e a paz é o que eu sempre quis. Vida no mundo.